Esse lance do seja o melhor vem desde das coxinhas, cara? Cara, isso pra mim é talvez a melhor receita de bolo que eu poderia passar pra galera hoje. Porque é o seguinte, eu me tornei com 12 anos de idade morando na periferia de Lins, uma comunidade, dois cômodos, às vezes com aquela chuva de granizo chovia mais dentro de casa do que fora, cara. Então eu vim de uma família muito humilde, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. E com 12 anos, não me lembro exatamente de onde veio a iniciativa, se foi minha ou se foi da minha mãe, mas provavelmente da minha mãe, pra ajudar a renda da família. E eu começo com uma monarque, uma bicicleta monarque, monareta vermelha, vender as coxinhas. E rapidamente, seis meses, ô Igor, eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, cara. Com 12 anos? Com 12 anos. Pô, mas como assim, Semenzato? Como é que você faz essa analogia? Depois de tanto tempo, fui descobrir isso com 20 e poucos anos e tal. Mas eu consegui comprar um fusquinha em 1962 pra dona Alzira, pra família. E por que que esse fusquinha foi tão simbólico, cara, naquela época? Nós íamos pra igreja, três vezes por semana, a pé, uma hora e meia, pra ir uma hora e meia, pra voltar a pé. Meu pai era pastor, minha mãe tocava na banda, aquela coisa toda. Rapaz, o dia que esse fusquinha chegou em casa, foi uma transformação. E ali eu comecei a entender que realmente ter sido o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a entender que o dinheiro, fruto do trabalho, ele traz benefícios incríveis, ele muda a sua vida, da família, etc. Por enquanto, eu não tinha ideia que eu se tornaria um dia um empreendedor e tal. Mas eu me dedicava, eu me entregava, eu montei uma linha de fornecimento em marcenarias, em construções. Então eu pegava minha clientela 15 horas com fome, cara. Serviço pedreiro, pintor, é pesada, um monte de obra pesada. Então ali, pela fome, eu zerava duas, três viagens com 200 salgadinhos, cara. Chegava a vender 600 coxinhas por dia. Cara, você com certeza foi o maior vendedor de salgadinho da história. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora, aí dou um salto rápido. Com 14 anos, estudando em escola pública, 13 pra 14 anos, vem um programador lá e... Curso de computação, aos sábados, olhei praquilo e falei, cara, curso de computação, pra aprender a programar computadores. Enquanto a galera ia pro sábado, tipo, ia pro barzinho, ou ia pro baile, curtia o final de semana, o Semenzato ia fazer aula particular no sábado à tarde. Com 13 pra 14 anos. Pagando com as coxinhas que ele vendia. Pagando com as coxinhas. Então, com 15 anos, eu recebo meu primeiro registro em carteira. Eu me torno copiador de Xerox. Parece bonito, né? Mas nada mais é do que botar o papel em cima da máquina e apertar o botão verde. Não necessariamente. Porque rapidamente, em seis meses, o Semenzato se torna o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. Pô, mas de novo essa conversa, Semenzato? Como assim? O melhor, o melhor? Simples assim. Eu fazia com que as cópias ficassem melhor que o original. Pensa você chegar com aquela cópia de RG de Nascimento. Qualquer coisa que tá amarelada, que já nem quase você leu o que tá escrito. Eu ia buscar a tecnologia das máquinas. Tinha 20 máquinas de Xerox nessa copiadora. Era um centro de cópias, né? Lá em Lins. Chamava-se Garage em Cópias. E eu ia lá e fazia a cópia ficar melhor que o original. O cliente, na hora que eu chegava no balcão, ele falava, Uau, mas o que você fez? Qual que é a original aqui? Eu falava, óbvio, a sua cópia velha é original. Essa aqui é a cópia perfeita, linda, maravilhosa. Então, eu ajudava os técnicos chegavam da Xerox do Brasil. Eu rapidamente, em menos de um ano, eu desmontava cilindro e fazia polimento de cilindro das máquinas Xerox. Eu limpava fusor. Eu começava a desmontar as máquinas. Ou seja, em um ano, eu estava gerente da copiadora de 23 copistas. Eu chegava às 6h30 da manhã pra fazer os controles, que é numerador anterior, numerador atual. Você pega o número de cópias, desconta cópias perdidas, cópias à vista, etc. Cara, com 15 anos de idade, eu estava controlando o financeiro. Caralho, 15 anos? Eu estava controlando o financeiro e fazendo o cursinho no final de semana. Com 15 anos, concomitantemente, né? E aí, por que que eu digo a vocês que eu fui o melhor copiador de Xerox que Linz teve na história? Porque eu sou descoberto no balcão da copiadora por um cliente que eu não estava naquele balcão. O importante é a galera começar a se ligar nesses links que eu vou dar agora, tá? Porque eu não estava naquela copiadora apenas pra tirar cópia. Eu estava pra fazer a melhor cópia, mas eu estava pra fazer networking com a galera no balcão. Seu Valmir, enquanto todos os copistas fugiam do seu Valmir, o Semenzat era o único que ia sorrindo atender o seu Valmir, que era o cliente mais chato da copiadora. E o seu Valmir era o cara que conhecia todas as vagas de emprego, as melhores vagas e oportunidades, porque ele era auditor de empresas, então ele cuidava das maiores empresas da região. E o Semenzat, que já não era bobo nem nada, fez, obviamente, um networking. O que que é um networking? Um relacionamento com o seu Valmir, mas um relacionamento próximo, eu diria carinhoso, né? Realmente sólido. E ele chegava, o que que você tá fazendo? Tô fazendo um curso de computação, seu Valmir, no final de semana, eu quero ser um programador de computadores. Eu vendendo pra ele o meu futuro, que eu nem imaginava que ia acontecer. Simplesmente, um belo dia o seu Valmir chega e fala assim, Semenzat, você é diferenciado. Eu quero te dar uma oportunidade. Mas preciso ouvir se você aceita, porque aí eu vou pedir pro seu patrão pra te levar embora daqui. Ele falou, eu quero levar você pro grupo Sermaco, que era um grupo de material de construção, construtora, tudo que você pensar, cerealista, enfim, fazendas, construção pelo estado de São Paulo inteiro, um grande grupo, chamado Sermaco, lá em Lins. Ele falou, nós estamos comprando um computador, um supercomputador pra essa empresa, e você é o meu escolhido pra ser o programador desse grupo, dessa empresa. Na verdade, ali começava uma história da minha vida dentro da informática. Eu já tinha feito o curso de final de semana, que me levou pra essa oportunidade, e a partir daí, eu então vou pra essa empresa com 17 anos de idade, já cursando um curso técnico de processamento de dados. Olha que legal. O cursinho do final de semana me levou pra um curso técnico, onde eu aprendi a linguagem de programação COBOL, eu aprendi a fazer programas de computadores. Tá? Rapidamente, Igor Monark, eu me torno o melhor programador de computadores que Lins teve na história, cara. Eu desenvolvi software de folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, estoque, tudo que você pensar, controle de obras, insumos de obras, controle de gado, né? Então, nascia lá os bezerros, cara, cada departamento desse, eu desenvolvia um software, ele já treinava os usuários, então eu me relacionei com todos os departamentos de uma empresa. Bom, vou resumir. Eu fiz o maior MBA da escola da vida, porque no momento que eu mergulhei dentro desses departamentos, eu fui aprender como é que vendia, como é que comprava, como comprar melhor, e eu tinha que montar sistemas para controlar o estoque, controlar todo o faturamento, duplicatas a receber. eu fiz um MBA de como funciona uma empresa por dentro. Cinco anos, dos 17 aos 22, o Semenzato virou um monstro do ponto de vista de organização e métodos e fluxo de documentos dentro de uma empresa. Eu dominei tudo, de contabilidade, ativo, passivo, depreciação, o que você quisesse discutir, eu dava aula daquilo. Bom, termino com 17 para 18 anos o curso técnico em processamento de dados. Por ter sido o melhor aluno que Lins teve na história de computação, o Semenzato é convidado para ser professor segundo grau. Onde? Que faculdade? No Instituto Americano de Lins, no Colégio Técnico. Pensa bem, com 17 para 18 eu não tinha bacharelado. Eu não tinha... Você nem poderia dar aula, né? Não poderia dar aulas. Não poderia lecionar professor segundo grau, autorização especial da Secretaria de Estado de Educação pela falta de técnicos. não tinha programadores para dar aulas. Isso é que é ano mesmo? E o Semenzato, cara, eu tinha 18 anos, 18 anos, 68 mais 18, vamos lá, 78, 88, 86, 1985, 86. Então era o comecinho mesmo da... Não, foi quando chegou a microinformática no Brasil, cara. Foi o primórdio dos computadores. Ainda existiam os computadores a cartão perfurado, que eu aprendi a programar também o cartão RPG 2 chamava essa linguagem. Caralho. Eu aprendi a programar essa linguagem aí. só tinha que fazer uns furinhos nele. O próprio computador fazia, porque ele lia o cartão perfurado. Bom, cara, por ter sido o melhor aluno, eu sou convidado pela diretoria para ser professor, cara. E sabe o que era legal? Eu me tornei o melhor professor que Lins teve na história. Sabe por quê, cara? Você pensa no cara com 18 anos encostando uma CBR 450 azul com aquela carenagem linda da Honda, né? Talvez pouca gente vai... Uma motona, a galera hoje acho que nem CBR 450. CBR 450. Da Honda, azul, cara. Meu, você não tem noção. Então eu estacionava na porta com 18 anos e entrando como se eu fosse um professor de 30, 35, 40 anos, cara. Caralho. Aqui, aquela azul ali, essa daqui embaixo. Embaixo? É aqui com essa branca e azul. Aí, aí. Caralho, o cara chegava com bad boys. 8 anos? Você não tem ideia da transformação que era. Pegou mulher pra caralho. Posso falar? Não sobrava muito tempo, não. Só trabalhava, meu. Eu queria ser o melhor em tudo. Menos nisso. Bom, cara, simples assim, os alunos faziam abaixo-assinado porque queriam o professor Semenzatos. Eu só podia dar aula das 7 às 11 e não dava pra dar todas as salas porque o meu horário tava tomado e os alunos que não tinham o professor Semenzatos queriam fazer abaixo-assinado pra poder ter o Semenzato dando aula. Que da hora. Pensa você com 18, 19 anos sendo desejado, cortejado dessa forma. Não, eu com 18, 19 anos eu tava no meu quarto, não saia dele e ficava comendo Cheetos e jogando videogame. Cara, simples assim, cara. A parada era tão pesada que eu passava sábado e domingo dando aulas particulares numa padaria que o meu sogro tinha lá em Lins. Padaria, o futuro sogro, né? Que na época eu tava namorando a Samara, minha esposa, e já usava o computador da padaria pra fazer aulas particulares pros alunos sábado e domingo. Isso, então, lembra só, programador o dia todo, desenvolvendo sistemas, aulas particulares das 7 às 11, de segunda a sexta, sábado e domingo dando aulas particulares. Simples assim. 1990 eu casei com 21 anos. Ó, 90 eu casei com 21 anos, minha esposa com 20, muito jovem, tudo foi muito precoce pra mim, tudo aconteceu muito rápido, mas assim, vocês vão ver onde vai parar essa história. É muito, muito forte, cara. Galera, fica ligado aí, porque, pô, sendo melhor em tudo que eu fiz, e aí eu comecei a juntar as peças, as partes, o curso livre do final de semana, o melhor vendedor de cotinha, o melhor copiador de xerocs, o melhor professor, o melhor aluno, o melhor programador de computadores, só podia dar onde, cara? 91, eu já, 90 eu casei morando numa casa no melhor bairro de Lins, que eu construí, eu e minha mulher construímos uma casa maravilhosa, carro novo na garagem, com 21 anos, com 21 anos, e eu tinha o melhor salário que Lins tinha, disponível, certamente, tá? Porque ganhava, putz, eu cheguei no teto, eu não tinha pra onde ir mais, cara, não, comparado a hoje, mais até, é porque era cruzeiros novos, aí que veio o real em 94, então, não consigo ter analogia, mas traduzindo pra hoje, vai, 50 pau por mês, é um salário de executivo, nível lá em cima, juntando professor, programador, e fazia também algumas consultorias já pras empresas, né? Então, era muito rápido. Bom, qual o insight? A MicroLins vem na minha ideia em 91 pra montar, então, uma escola de informática que viria, há poucos anos depois, se tornar a maior rede de escolas de informática e cursos profissionalizantes, tenho certeza que muitos dos nossos web espectadores estudaram na MicroLins, tá? Eu estudei. Você estudou? Olha aí. Ó, dentro do estúdio tem dois ex-alunos, MicroLins. Tu também? Não, ele e ela. Ah, faz o que? O Igor, acho que tem uma abordagem depois daquela escola. Eu passei, passava direto na frente da MicroLins no Meia, e os caras, o cara encheu meu saco pra eu entrar lá e ver qual era, e ver o que que tava rolando, e quais eram os cursos que tinha e tal, só que nessa época eu tava fazendo faculdade, eu comecei a faculdade em 2007 e terminei em 2010. Então, era nessa fase que eu andava muito no Meia, porque a minha faculdade já era lá. Então, é... Era uma das maiores escolas MicroLins do Brasil no Meia. É? Isso é propaganda da MicroLins na TV, eu acho que... Sim, muito, muito. Eu fui, eu fui... Bom, eu vou contar um pouquinho dessa história agora, eu vou colocar os pontos altos aqui, que é o que deixa de exemplo pra galera, né? Obviamente, tendo sido o melhor em tudo que eu fiz, e por que que eu tenho esse mantra, essa coisa de seja o melhor? Vocês só estão fazendo sucesso aqui com o Flow porque vocês fazem o melhor, entendeu? Porque vocês se entregam, vocês se dedicam, vocês não estão aqui com a cabeça em outro lugar, vocês estão aqui focados no que vocês estão fazendo. Óbvio que quando você se entrega e você faz o melhor, o resultado vai ser o melhor. O reconhecimento vem automaticamente. Tá? Então aí, pessoal, presta atenção nessas dicas aí, porque isso faz toda a diferença na carreira profissional, faz na carreira empreendedora, não importa o que você faça, o prêmio vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem. Tchau. 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 Obrigado.